A bola vai rolar para Grêmio e São Paulo, sentindo o clima aqui na arena, temperatura de 16 graus, ao menos neste momento, não chove aqui em Porto Alegre. São Paulo vice-líder, 29 pontos, Grêmio é sétimo colocado com 23. O Grêmio com o Kahneman, no chutão na direção da grande área, Jerogel passou, olha a chance no São Paulo! Gol do São Paulo, Diego Souza, 3 minutos e meio na falha da defesa do Grêmio, o Jerobel deixou passos para o Everton, no mano a mano, encarou, trouxe para a perna direita, pode tentar o tiro para o gol, bateu para o gol. Tem dois jogadores a marcação, primeiro o Rojas, depois o Militão, o Everton corta para dentro, procura a tabela, o que ele gosta é a tabela que funciona, que jogadaça! Everton salva a defesa do São Paulo! Alunga para Everton, nas costas do Militão, saiu na grande área, se dão! E bola para Everton, vai para cima no mano a mano, já na grande área, puxou, driblou, rabiscou, bateu! Gol! Gol do Grêmio! Um para o Grêmio, um também para o São Paulo! Não tinha mudado, um bom de atitude do primeiro tempo, mas o Grêmio... Facilo do Militão, Everton ganhou, encarou a marcação, bateu! Gol! Gol do Grêmio! Everton! Dele de novo, sempre ele! Dois dele no Everton, dois para o Grêmio, um para o São Paulo! Vem de frente com o Jael, fez a parede, protegeu, ligou, Everton! Não valeu! Ó o Pará que não valeu! Senhor! Senhor! Obrigado.